Música Salve salve doidão Ojeje tigre Opa pelão Eita tropinha, rapaziada, hoje eu não gravei Pra vocês aqui no avião Porque eu não ia fazer essa gameplay, mas Teve participação aqui do meu mano Leitinho, então eu falei Ah vou clipar né rapaziada, então É foco, aí vocês estão perguntando Quem é leitinho tigre, opa O Instagram dele vai tá aí rapaziada, no link da descrição E o canal do Youtube também, então segue ele lá Se inscreve no canal dele e deixa aquele likezão Opa, o moleque é um palhação, não é mesmo Eita, segue ele lá então Doidão, que hoje o vídeo tá insano O editor aí rapaziada, mostrou que é editor de verdade Opa, é tropinha O editor hoje brocou aí nas clipagens rapaziada E na hora dos tiroteios vai ter Umas grandes ideias aí Pra vocês verem, não é mesmo tropinha Eita, rapaziada, eu já tô aqui já com a 12 de fogo A M1014 né tropa Eita, e a Scar, rapaziadinha Pivete Rapaz, aquela 12 pivete De dois tiros Tá pelona pra caralho, meu irmão Você tá ligado Então o tigre resolveu o que? Falei, vou começar a jogar de dois também Porque rapaz, a 12 de dois tiros É a mesma coisa você tá com arma de mira, meu irmão Porque o cara tá em 300 metros Você dar um tiro É capo maior cara, meu irmão Então, falei, pivete Vou começar a jogar de 12 Entendeu? Que eu vou fazer a brocação, velho Porque não tá dando Deixa eu marcar o gelo aqui pra ele Dá um soco aqui Que eu já tô com dois Ele deve tá sem gelo Eu dei um só pra ele Vou marcar aqui tropa Vou marcar pra ele Senão ele não Não vai ver não Aí eu vou deixar marcado aqui E aí tropa Eu falei assim Rapaz, vou começar a jogar com a 12 de dois tiros Por que que eu vou começar a jogar com a 12 de dois tiros? A 12 de dois tiros Tá com muita apelação tropinha E a M1014 Saiu do meta Não é mesmo? Então É Eu decidi jogar com a M1014 Eu vou fazer alguns pequenos cortes Vou tropa Então tropinha Voltando aqui já rapaziada Ó, já tô com a 12 de dois tiros E minha escarra Já vou nesse drop aqui Vamos ver o que não vai pegar Queita A W eu não jogo de A W tropinha Eu vou fazer um vídeo jogando de A W Opa, um lança Eu vou trocar pelo lança aqui rapaziada Tropa Ó, vou fazer uma piada aqui pra vocês rapaziada Uma piada bosta Mas é boa É bosta, mas é boa A professora chega pra Joãozinho E diz assim tropinha Joãozinho Qual o tempo da frase? Eu procuro um homem fiel Joãozinho não responde nada Ela pergunta novamente e fala Então Joãozinho responde Aí ele colocou É tempo perdido Ah Eita Sem graça esse tio Opa Ai tropinha Não, mas vocês entenderam Não entenderam a piada? Não entenderam não, né? É porque é tempo perdido Entendeu? Pra procurar Um homem fiel Entendeu? Tempo perdido Entendeu? Entendeu não? Tá bom então Fica sem entender tropinha Ai meu Deus do céu E é isso aí rapaziada Tem um cara aqui tropinha Eu mais o Letininho Que já vai fazer a brocação Eita Letininho É perlhão Vambora Letininho Encosta Letininho Vambora amassar esse cara Que tá aqui em cima doidão Deve ser esses camperinos safados Esses fios do croc Já tá aqui em cima Vai tomar uma bala de lança na boca Não adianta Não, 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 não Filha O tigre nunca errou Ai A bala de lança moço Errou Olha o Letininho Já meteu bala nele O Letininho tá doidão Cadê o cara doidão? Cadê o cara? Meu irmão Rapaz O cara tá o que? Lagado é doidão Ixi Sumiu Olha a cabecinha dele tropinha Vou dar dois tirão de doze Toma aqui ó Fio do crank Toma, toma Eita Não dá pra acertar não tropa Eu tô sem arma de mira Tô de lança Será que acerta a bala de lança lá? Eu acho que não vai não hein tropa Bala de lança eu acho que não vai Porque se fosse Dá pra acertar né Não doidão Ó Dá pra subir aqui tropinha Só que o O Letininho tem que entender Vem cá Letininho Costa aqui doidão Olha Letininho já tá atirando nele Que bicho safado Vai deixar aqui pra mim não Letininho eu tô fazendo um vídeo Letininho Vem aqui rapaz Sobe aqui Pula aqui moço Meu Deus Vem aqui doidão Tá dando soco em mim Quer dar soco Vem aqui doido Pula aqui ó moço Eu acho que ele vai ter Eu vou puxar com gelo tropinha Eu acho que dá pra puxar com gelo Ó calma aí Metei Calma Ah mais ou menos Aqui Toma Vou agarrar o toma Ai Ai tigrepelhão Toma agora de doze Pula Qual foi o Letininho Vem Papou minha kill Meu irmão Vivete Vem Qual foi Vem Pelo menos deu pra um gelinho pra mim Vamos descer aqui Já vou dar aquele pequeno corte de novo Rapaziada Porque tipo assim Eu quero trocação né meu irmão Se não tiver trocação Não tem nada O editor hoje Tá com tudo tropinha O editor hoje regaçou Já vou voltando aqui tropinha Que eu quero é trocação Doidão Eu já tenho um zero kill Tenho um zero kill Rapaz Tigre tá jogando demais Meu Deus Só faz vídeo com zero kill Eita Ó tá Tem um cara aqui tropa Toma Gelão na tira No tigre não Doidão Pivete Você agora mexeu No futuco do abelha Tá ligado meu irmão Na favela Eita Vai tomar tiro de lança Meu irmão Não vem não platina Vem cá safado Cadê Você atira e corre Quer dizer que você é um monstrão então Então quer dizer que você é um monstrão Então agora eu vou mostrar pra vocês O que é que é ação doidão Que o meu editor brocou nessas ação Agora eu vou te mostrar pra você ação doidão Rapaz eu tô jogando demais Você é doido velho Eu não sei se é o lança que tá jogando por mim Ou só eu que tô jogando pelo lança Mas tem um aqui agora Mas eu tô jogando demais Tá de parabéns Vou aumentar seu salário aí Tá de parabéns Tá fazendo o trabalho certinho Vamos continuar assim Que o barulho tá doido Rapaziada Meu editor mano O link do canal dele Vai tá no link da descrição também É meu irmão DJ Itawan Eu vou subir aqui Eita tá aqui embaixo Safado velho Olha lá Vem aqui safado Cachorro Filho do crank Atira e cê correndo Vou dar uma bala de mão Não vou pular aqui meu irmão Vou pegar esse maluco Esse maluco tá achando que é quem Atira e cê correndo Tá achando que vai ficar assim Assim mesmo Vem aqui safado Cachorro sem vergonha Eita Me atrapalhei aqui tropinha Me atrapalhei pivete Pivete Rapaz meu gelo ainda tá ali tropa Aquela hora que eu coloquei o gelo Tá ali ainda Pó moleque O cara deu um Deu um Cortou de giro meu irmão Eita tem cara lá em cima também tropa Tem cara lá em cima rapaziada Pó o cara cortou de giro meu irmão Sumiu na onda doida Que piagem foi essa Ó tô com 3 gelo Eu tô sem Tem 100 armas de longa distância Como é que eu vou mirar lá Pra acertar o cara Não pode Não pode tropinha Tem que ver o cara que correu tropinha O cara que correu Olha aí o safado Vou dar de lança Pera aí safado Calma não Vou pegar mais distância Eu vou tentar pegar safe Rapaziada primeiro né Não vou ficar preso aqui no lugar Os malucos tá tudo com arma de longa Eita Não atira em mim não Filho de uma égua Ah filho do crank Asilado Desgraçado Calma aí filho da peste Pera aí que você vai ver Pivete Os caras tá com o dedo afiado Meu irmão O dedo nervoso desgramado Calma o rapaz Vai com calma meu irmão Vai com calma aí doidão Pega leve na onda aí Pratinha desgraçado Ah bicho safado Eu vou correr pra cá Rapaz eu vou deixar o leitininho se virar lá Se vira aí né Se vira aí Mostra seu potencial aí Eu não quero saber Ah pô tô com uma kill só ainda Pivete meu irmão Olha tem cara que dá uma factory ainda Eu vou pegar esses caras da factory já já Pera aí tropa Deixa eu relar um kit aqui mano Vagabundo Me deu tiro Agora desce daí Vagabula Botando de lá em cima Eu tô sem arma de longa distância Como é que eu vou dar lança Não vou me enganar Eu não sou o elgato da vida Né tropinha Eu não sou o elgato não rapaziada Pra ficar fazendo graça Entendeu Como é que eu vou ficar fazendo graça Rapaziada Eu vou contar outra piada aqui pra vocês Rapaziada Pode encontrar aí o bagulho Ó Chegaram cem mulheres No céu e disse E Deus Ó chega Não calma aí calma aí Que eu errei Chegaram cem mulheres No céu e Deus disse Quem já mexeu no celular do marido O escondido Chegue mais perto Noventa e nove mulheres Se aproximaram Só uma ficou E Deus disse Traga surda também A vida é de bandido Olha essa moça Eita Essa bala não foi muito boa Né tropinha Vamos pegar esse safado cachorro Ninguém entendeu a piada O tigre já vai partir Provocando movimento Eita Olha aquele pájão doidão Meu Deus do céu Eu tô jogando Eu tô jogando demais Véi Você sabe o que é jogando demais Tropa Eu tô jogando demais Rapaz Esse tigre tá uma lenda Vocês ainda não entendem Aquela piada vocês não entenderam Né Eu vou contar de novo Com mais detalhes pra você Que aqui teve uma ação Não é mesmo Tropinha Então não deu pra me mostrar Pivete Pega a visão Chegaram cem mulheres no céu E Deus disse Quem já mexeu no celular do marido Escondido Chegue mais perto 99 mulheres se aproximaram Só ficou uma E Deus disse Traga a surda também Eita piada bosta Tropinha Mano A mulher era surda Tá ligado Então ela não escutou O que Deus disse Então Deus mandou ela Trazer a surda também Tropa Porque eu tenho certeza Que ela tinha metido a celular Não é mesmo Ai Ai De grabelão Eita piada bosta Rapazera Aqui no meu canal Só tem piada bosta Opa É isso aí tropinha Rapazera Eu já tô com 2 skills O bagulho vai ficar doido Meu editor tá Meu editor tá profissional demais Editando meus vídeos Sim Eu vou ficar doidão Não vou precisar mais ficar trabalhar Só vou só Fazer a narração do vídeo mesmo Entendeu Tropinha É É pivete Que o bagulho aqui é doido Mas risadinha de banhito Eita risadinha de banhito Opa Ai 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 Apelhão Rapazera Eu vou puxar pro lado de cá Ver se o leitinho vem Bora leitinho Vambora leitinho Que vai fechar pra cá moço Eita Fechou pra lá Não Fechou pra lá Volta tigre Desgraçado Eita tigre burro Só ele na cal Rapazera Eu tô sem gelo E nem se aberta aqui Se o cara me arranjar Meu irmão Eu tô lascado Meu parceiro Tá ligado rapaziada E eu não vou falar mais nada Porque o tigre tá Tá enrolado Entendeu A ação aqui Tá muito insana Pra não falar o contrário Não é mesmo Rapaziada Se você tá gostando do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Meu irmão Compartilha o vídeo aí Doidão Pra nós bater as horas de vídeo Do canal Meu irmão Tamo rumo a 3k Doidão Eita Pelão Ó Tem cara por aqui O leitinho Tá dando muita bala Aí leitinho Ó pelão Pera aí leitinho Deixa eu matar Meu irmão Que o vídeo é meu Doidão Tô clipando aqui Rapaz Pera aí Pera aí Eu vou pular embaixo Aqui que eu não sou besta Rapaz Deixa o leitinho Na frente Que ele morre primeiro do que Opa Tá cheio de mina aqui Meu irmão Agora o bagulho Vai ficar doido Olha só um doidão Meu irmão Rapaz Eu tô jogando demais Com essa 12 e 9 Meu Deus do céu Rapaz Esse tigre Tá pelão demais Você é doido Meu pivete Rapaz Ó o caralho O cara tá cheio de gelo Aqui meu irmão Vamos acatar Esse bagulho aqui Pivete Eu tô jogando demais De 12 Meu irmão Que que é isso Doidão Eita Passou o talanta ali E tigre Não vai comer pagode não Vamos meu irmão Venha não Vai pra ação de novo Tropinha Eita Eita Tigre Tigre Apelão Da porra Doido Rapaz Menino Tua pelão demais Doido Já foi 4 Abate Eita Rapaz Tô jogando de 12 De lança Tô jogando demais Também Doidão Eita Rapaz Ó o caralho Tá na árvore Eita Esse aqui vai comer o lança Vai pegar tigre Já puxa aquele budadão Já joga a bala de lança Opa Ó a bala Moço Eita Sentou na árvore Já corta e botou o gelo Já tigre vai lançar Novo Já vai Ah 104 Mas faz sério de dano Já corta por aqui o tigre Vamos passar Doidão Meu irmão Que que é isso Doidão O tigre tá jogando demais Eita Rapaziada Leveu 2 Tropinha Tô sem bala de lança Agora soltou pra 12 Tem gelo por aqui Mas eu não vou pegar o gelo Eu vou acelerar Meu irmão Só tem um cara vivo Eu já matei 6 kills É o boiá Será que vai ser o boiá Insanidade total Vambora tigre Acelera bem Acelera bem O cara deve tá sem gelo Eu vou pra aquela pedra Vou buscar a couve aqui na árvore Ó o tigre é pelão Eita pivete O bagulho tá doido Meu irmão Rezadinha de bandido Rezadinha de bandido O cara tá vindo ali Eita doidão Toma Vou jogar aquele gelo avançado Na frente Toma platina Agora rapaziada O bagulho vai ser doido Fica na ação Toma 2 capas Doidão Rapaziada Ó eu só trago o vídeo insano Pra vocês no canal aqui Então se inscreve no canal Deixa o like Se não for inscrito Opa Tem que deixar o like Se for inscrito também rapaziada Tô brincando hein Deixa o like meu irmão Ó o vídeo fica por aqui É nóis Tamo junto Eu tenho platina Vou doidão Fui 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 Fui